A gente tá aqui pra vocês se divertirem Aí, vamos zoar, vou pular bastante aí, isso aí Vocês estão prontos aí, porra? Let's go! E muitas vezes procurei tentar achar que eu errei E coisas que nem tem porquê Naquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais, não vou contar Eu não vou mais me contar Qualquer coisa vai chutar, é mudar A gente ainda pode se entender E muitas vezes eu pensei tentar falar o que eu nem sei De coisas que eu já quis saber Naquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais, não tem como contar Eu não vou mais me contar Qualquer coisa vai sugerir a mudar Quem sabe a gente pode se entender Cara, me gostei! Só que a companhia é tarde demais Mas dizem que é você Eu não vou mais nos preocupar Eu não vou mais me contar Não só que é você Eu não vou mais estar Eu não vou mais Education Eu não vou mais mich Right Obrigado.